Está estudando para a PM São Paulo, para a Oficial Academia do Barro Branco? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou fazer a segunda parte da correção da prova de oficial de 2017. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e esse é o primeiro passo para você aprender matemática. Agora, vamos lá fazer a primeira questão, a minha primeira questão, a minha parte 1. Você pode ver que tem aqui embaixo a parte 1, eu coloquei o link dela aqui. Vamos lá, vamos começar, que eu estou doido para brincar aqui com vocês. Vem comigo. Na região R, um terreno especialmente visado, na forma de um quadrilátero, quadrilátero, existem quatro lados, está legal? Tem medidas dos lados em metros dadas pela sequência. A mais 1, 2A, ao quadrado menos 1 e B, cujos termos formam nessa ordem uma progressão aritmética crescente. Nessas condições é correto afirmar que a soma das medidas dos lados desse terreno em metros igual a A. Se você é a primeira vez que está assistindo a gente aqui no canal, esse lance de subliar não é à toa. É o que nós chamamos no método MPP, se você não conhece o método MPP, é o nosso método de ensino, método matemática para passar, de ensinar, é o método dos 50. Mas, Renato, o que é esse método dos 50? É a primeira coisa que você deve aprender para resolver as questões, e é onde você vai aprender a interpretar as questões. O método dos 50, por que o nome é método dos 50? Porque só de ler o problema você já resolve 50% dele. Mentira, é verdade, a gente já resolveu. Porque 50% do problema consiste em você saber o que ele está pedindo. Nesse caso aqui, é progressão aritmética. Acabou esse método dos 50. Deixa eu me ajeitar. Então, nós temos uma PA. Mas, antes da gente fazer a questão, eu vou recordar algumas coisas sobre a PA com você aqui. Progressão aritmética é toda sequência numérica que está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo número. Olha essa sequência aqui, a PA. Do 2 para o 5, aumentou 3. Do 5 para o 8, aumentou 3. Do 8 para o 11, aumentou 3. Do 11 para o 14, aumentou 3. Do 14 para o 17, aumentou 3. Ou seja, está sempre aumentando 3. Se eu tenho uma PA, isso é a razão. Choribola? Isso daí é a razão. Isso que está aumentando é a razão. E a razão, ela sempre é igual. Agora, vamos analisar algo mais específico dentro dessa PA aí. que é exatamente o que nós vamos usar para resolver essa questão. Se você pegar essa PA, só os três primeiros termos, 2, 5 e 8, repara uma coisa. O termo do meio é igual à média aritmética dos outros dois. Ou seja, o termo do meio aqui, o 5, ele é igual à soma dos outros dois dividido por 2. Está vendo? 5 é quem? 2 mais 8 sobre 2. 2 mais 8 dá 10, sobre 2 dá 5. 5 é igual a 5. Mas, Renato, isso sempre acontece? Sempre. Sempre. Só toda vez, como eu gosto de dizer. Isso sempre acontece? Sempre. Só toda vez. Se você tem três termos, assim, isso vale para a quantidade de termos ímpar. Ímpares, tá? Eu vou falar aqui de três termos. Se você tem três termos numa PA, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Ou seja, você soma os outros dois e divide por 2. Tudo bem até aí? Sabendo disso, vamos começar a nossa questão. Porque se você sabe isso, você resolve a questão. Você vai ver agora. Olha só. Vem comigo. PAzinha. Vem comigo. A PA. A PA é nessa ordem. Então, o primeiro termo da PA é A mais 1. O segundo é A ao quadrado menos... Oh, perdão. Eu pulei. Perdão. O segundo é 2A. O terceiro é A ao quadrado menos 1. E o quarto é B. Tudo bem? O que eu preciso aí, galera? Eu preciso encontrar A razão ou alguém. E assim, para eu saber isso tudo, se eu tiver a razão, eu chego lá. Ah, Renato, existe uma fórmula da PA? Existe, cara. Mas olha só. Quando a quantidade de termos é pequena, não vai. Sai por isso aqui. Quando a quantidade de termos for pequena, sai por isso. Eu vou pegar os três primeiros termos aqui que só tem A. Por quê? O inimigo é o cara da banca. Ele quer matar, roubar, destruir, fazer tudo. O que ele fez aqui para você? Ele botou uma letra B para te enrolar, para tu ficar louco. Calma. Vem comigo. O que você vai fazer aqui, galera? Malandramente. Ó. O cara do meio, o que a gente acabou de ver? Que o termo do meio... Quem é o termo do meio? 2A? Ele é igual à soma dos outros dois. Quais são os outros dois? A mais 1, mais A ao quadrado, menos 1, divididos por 2. E o B, Renato? Só conta os três primeiros. Tá legal? A gente só conta os três primeiros. Agora, vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Coloca um aqui e cruza. Ó. 1 com menos 1 dá zero. Correto? Então, vai ficar... Do lado de cá, ó. A mais A. Eu vou até repetir, tá? 2A igual a A. Botar A ao quadrado mais A sobre 2. Vou devagarzinho pra você entender melhor. Tá bom? Aí, aqui vai ficar 1. Show de bola? Agora, eu multiplico cruzado. Vai ficar A ao quadrado mais A igual a 4A. Show? O que tem A do um lado, o que não tem do outro. Então, vamos lá. A ao quadrado... Opa, calma aí. Mais A... Menos 4A igual a zero. Show? Então, fica ao quadrado menos 3A igual a zero. Morreu, morreu, morreu. E agora, eu tenho uma equação de segundo grau. Tá legal? Por isso que eu falei. Eu vou deixar só a tela aqui. Agora, eu tenho uma equação de segundo grau. Como é que eu resolvo isso? Tem que ir antes de colocar a evidência, né? Você tem A ao quadrado e tem A. Então, tu bota o A pra fora. Tudo bem? Bota o A pra fora. E aí, aqui, ó. Vai ficar A menos 3A igual a zero. Ué, por quê? Se tu bota o A... Aqui é A ao quadrado. É A vezes A. Se tu tira um A, sobra só um A. Aqui não fica 3A, não. Perdão. A ao quadrado menos 3 igual a zero. Vamos lá. Colocando em evidência. Você bota o A pra fora. E aqui, A ao quadrado. Vai ficar apenas A. Porque A ao quadrado é A vezes A. Se eu tiro um, fica só o A. Se eu tenho 3A, eu boto ele lá fora, que isso abre. Menos 3. Tudo bem? E agora, eu tenho dois números que somados... Perdão. Eu tenho dois números que multiplicados vão dar zero. Isso só vai acontecer se o primeiro for zero. Ou se A é menos 3, foi igual a zero. O segundo foi igual a zero. Aí o 3 está diminuindo, vai pra lá, somando. Ou seja, o A tem que ser igual a zero. Ou o A tem que ser igual a 3. Só que ele falou aqui pra gente que é uma PA crescente. Não vai poder ser o zero. Então, o A só pode ser 3. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a minha PA. A minha PA vai ser... Quem é o A? O primeiro. 3. A mais 1. 3 mais 1. Quem é o segundo? 2 vezes 3. Não fica fazendo conto igual ao louco. Faz só os dois primeiros. 3 mais 1 é 4. 2 vezes 3 é 6. Como é uma PA, eu vou ver o que aumentou. Olha os conceitos que eu te dei. Aumentou 2. Então, vai aumentar 2 aqui. 6 mais 2 é 8. E vai aumentar 2 aqui também. Olha que lindo. 8 mais 2 é 10. Morreu. Essa é a PA. Agora, eu tenho que achar a soma desses caras. Que é 4 mais 6 mais 8 mais 10. Que dá 28. Tá. É. Muito bom. Essa é a minha resposta. 28. Cabaleto letra D. Marca aí o V da vitória. Show de bola. Entendeu como é que tu vai fazer, filho? Entendeu como é que tu vai fazer e não vai errar? Se você seguir isso, você não vai errar. Tá? Não vai errar de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima. Opa! Questão de logaritmo. Ai, meu Deus. Logaritmo. Jesus. Vou deixar só a tela porque vai fazer conta. Não tem jeito. Vamos lá. Método dos 50 na V, irmão. Vamos lá que funciona. Um terremoto de magnitude 7,1 graus. Vou sublinhar. Tá? Magnitude 7,1 graus. Na escala Richter. No México, deixou ontem pelo menos 147 mortos. Derrubou dezenas de preços. A tragédia ocorreu 12 dias depois de um tremor de 8,2 graus. Ou seja, a magnitude. Então, esse daqui foi o primeiro e esse daqui foi o segundo. Porque ela aconteceu 12 dias depois, né? O 7,1. Tá? 98 pessoas na Corte Sul. Magnitude é uma medida quantitativa do tamanho do terremoto. Está relacionada com a energia sísmica liberada no foco e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismómetros. Usando a fórmula descrida por Richter e Gutenberg, em 1985, para relacionar a magnitude e a energia, a fórmula é essa aqui. Olha o log aí. É correto afirmar que a relação entre a energia liberada pelo primeiro terremoto, viu? É 1. E a liberada pelo segundo terremoto é dada corretamente por você. Meu Deus! Tem que achar a energia dos dois. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui embaixo. Primeiro terremoto. Vem comigo. Primeiro terremoto. Opa, calma aí. Terremoto. Terremoto. Primeiro terremoto, galera. Primeiro terremoto. O que vai acontecer no primeiro terremoto? Primeiro terremoto. A magnitude é 8,2. Ou seja, o M é 8,2. Olha a maldade do inimigo aí. Ele botou lá em cima na ordem de trocada, né? E agora você vai substituir na formulazinha aqui. Qual é a formulazinha? Log de E igual a 11,8 mais 1,5M. Por quê? Olha só. Galera, vou até aparecer aqui na tela toda. Vamos lá? Na tela toda. Vem comigo. Opa, a garrafa está aparecendo. Deixa eu ver meu marro. Pronto. Não aparece mais. Olha só. Se liga. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter o M. Cara, lembra. Função. Marcão fala muito isso e é verdade. Função rima com substituição. Você tem o M que ele deu e vai ter que achar o E. Não é isso? Ele quer a relação entre as energias. O E1 e o E2. Entre os dois. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que achar o E. Então, lembra. Função rima com substituição. Então, o E e o M. Show de bola. Não esqueça disso. Função rima com substituição. Repete em casa para não errar. Função rima com substituição. Então, vamos voltar aqui. Agora, vamos. Olha. Se liga. Aqui comigo. Eu vou substituir. Log. E vou fazer a continha. Dia 1, né? É igual a 11,8. Mais 1,5. Vezes 8,2. Tudo bem? Está aí. Aí, eu vou ter que fazer a primeira multiplicação. 1,5 vezes 8,2. Isso dá 12,3. Então, fica log de 1 igual a 11,8 mais 12,3. Quanto dá 12,3 mais 11,8? Isso daí dá 24,1. Ou seja, eu tenho... Vou ver aqui para cima, tá? Eu tenho que log de 1 é igual a 24,1. E aí, vamos recordar qual é a propriedade do logaritmo. Como é que se resolve o logaritmo? Log de B na base A é igual a X. Para resolver qualquer logaritmo, como é que você faz? Eleva igual a... Então, você vai fazer A elevado a X igual a B. Eleva igual a... Repete em casa. Eleva igual a... A elevado a X é igual a B. Sabendo disso, que é a base do logaritmo, o que você vai fazer? A base aqui não é 10? Lembra disso. Se você não sabe, anota. Quando não aparece aqui embaixo, a base é 10. Então, você vai... Aqui é um 10zinho. Você vai elevar e vai igualar. Então, vai ficar como? É 1 é igual a 10 elevado a 24,1. Porque tu precisa achar é 1. Show de bola? Então, agora que eu sei o E1, eu vou partir para o segundo terremoto. Vamos lá. Segundo terremoto. Vem comigo. Segundo terremoto. Vamos lá. Paciência, meu irmão. Tu tem o teu sonho e vai atrás dele. Então, para de reclamar. Segundo terremoto. O M é 7,1. E aí, o que a gente vai fazer? Vai substituir aqui na formulazinha. Só que agora eu vou botar log de A2, né? Log de A2 é igual a 11,8 mais 1,5 vezes 7,1. Show de bola? Quanto dá 1,5 vezes 7,1? Vamos ver? 1,5 vezes 7,1 dá 10,65. 11,8 mais 10,65. E 11,8 mais 10,65. Isso daí vai dar 22,45. E aí, lembra da explicação que eu dei. Eleva aí, iguala. Aqui é 10. Eu vou elevar e vou igualar. Então, vai ficar A2 igual a 10 elevado a 22,45. É isso. É isso. Show. Então, eu vou separar aqui que eu vou apagar, tá? O E1 é 10 elevado a 24,1. E o E2 é 10 elevado a 22,45. Dá o teu print. Copia que eu vou apagar aqui para a gente seguir. Para a gente conseguir resolver. Deixa eu apagar. Apagar aqui. Dá o teu print aí. Copia. Você é o senhor do pause, o senhor do print. Do print, o senhor ou senhora, né? Como queira. Agora, vamos lá. Deixa eu meter o H. Vamos lá. Cara, a questão que é uma relação entre E1 e E2. Quando a questão pedir uma relação entre E1 e E2, de preferência, você divide os dois, tá bom? Faz E1 sobre E2. Então, vai ficar E1 igual. 10 elevado a 24,1 sobre o E2, que é 10 elevado a 22,45. Propriedade de potência, o que a gente faz? Repete a primeira, repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 24,1 menos 22,45. Quanto é que dá 24,1 menos 22,45? Isso daí dá 1,65. Então, você tem E1 sobre E2 igual a 10 elevado a 1,65. Olha para a resposta. Qual é a única que tem 1,65? A letra B. Então, o marco vem da vitória. É a única. Até porque o E2 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Aí fica do jeito que ele pediu. Vai ficar E1 igual a 10 elevado a 1,65 vezes E2. Acabou. Essa é a resposta. Show? Essa é a resposta. Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauminha aí? Zero trauminha para você? Que bom que zero trauminha para você. Porque para a gente, já foi embora. Então, bora lá para a próxima questão. A questão de geometria espacial. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá fazer essa questão que está aqui sensacional. Vamos lá. Mesma coisa. Método de 50. Simbora lá. Certo combustível preenchia totalmente o reservatório A na forma de um cilindro circular reto. De raio da base igual a 5 sobre raiz de pi metros. E altura igual a 5 metros. Sabe-se o quê? 4 quintos do combustível com o tiro em A. 4 quintos. Foi transferido sem desperdício para 10 reservatórios menores B. Todos iguais e também cilíntricos. De 1,25 metros de altura. Está vendo na figura. Nessas condições, é correto afirmar que é a medida do raio do reservatório B. Então, vira e fala. Meu Deus. Meu Deus, nada. Calma. Primeira coisa que você tem que fazer, concorda comigo? É achar o volume do recipiente A. Não tem jeito. Vai achar. Como é que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é pi r ao quadrado h, que é a área da base vezes altura. Então, como é que é o volume do cilindro? Pi r ao quadrado h, a área da base vezes altura. Morreu. Então, vamos lá. Vem comigo. Como é que vai ficar o volume dessa coisa linda aqui? Coisa linda. Como é que vai ficar esse volume? Vai ficar aqui no cantinho. O pi, né? Vezes o raio, que é 5 sobre raiz de pi ao quadrado, vezes altura, que é 5. Aí, olha que legal. Vai ficar pi vezes 5 ao quadrado, 25. Se eu pegar a raiz de pi e elevar essa raiz ao quadrado, vou cortar, vai dar pi, né? Opa, está de vermelho, vou botar de preto para o cilindro para não. Sobre pi, vezes altura, que é 5. E aí, olha que coisa linda. Pi com pi vai embora. Então, esse volume são 125 metros cúbicos. Então, o volume do ar, né, vou botar assim, são 125 metros cúbicos. Show de bola? Agora, depois disso, eu vou ter que achar 4 quintos desse volume para achar o que foi distribuído. Vou botar aqui, olha. Distribuído. Distribuído para 10, né? 10 reservatórios iguais ao B. É 4 quintos. Eu vou ter que achar 4 quintos vezes 125. Por quê? 4 quintos de 125. Filhão, anota isso. Toda vez que aparecer dá, dá e dou, você multiplica. 4 quintos vezes 125. Show de bola? O que é que tu vai fazer? 125. Corta. 125 com 5 dá 25. Vezes 4. Isso dá 100. Show? Isso daí vai dar 100. 100 mangos. Então, aqui, o volume que foi distribuído foram 100 metros cúbicos. Tudo bem? Esses foram os volumes distribuídos. 100 metros cúbicos. Agora, eu vou pensar em achar o raio do B. Por quê? O volume do B, galera, ele é 10... Eu tenho que pegar esse 100 e dividir por 10. Não entendi por 10, Renato. Porque ele falou aqui, ó. Conte 4 quintos do combustível contido em A. Foi transferido 100 desperdícios para 10 reservatórios menores B. Então, o volume do B mesmo é 10 metros cúbicos. Aí, agora, eu vou aplicar. A fórmula, assim, πr² vai ficar π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 1,25. Isso tudo igual a 10. Aí, vai dar a resposta. Tudo bem? É assim. Não tem jeito. Engole show e faz. πr² é igual a 10 sobre 1,25. Como é que você faz essa divisão? Pega a visão. Se você não sabe, assiste aqui Matemática Básica para Passar. Tem uma aula que vai. A gente fala só sobre isso. Mas, enfim. Você vai olhar aqui. Tem dois números depois da vírgula. Coloca dois zeros em cima. Tem dois números depois da vírgula. Coloca dois zeros em cima. Então, vai ficar πr². O a mil dividido por 125. E mil dividido por 125 dá 8. Sempre assim. Você olha quantos números tem depois da vírgula. Bota zero no outro. Tudo bem? Então, πr² é igual a 8. E aí? O π. Aí, você fica desesperado e vai embora. Continua. π está multiplicando. Vai para o outro lado. Dividindo. E aí, vai ficar. Potência. Vai para o outro lado. Raiz. Vamos lá. Raiz de 8 sobre π. Por quê? O quadrado vai para o outro lado. Então, isso daí, na real, é a raiz de 8. Vou bem devagar. Sobre raiz de π. Você sabe qual é a raiz quadrada de 8? Não? Então, fatora. Fatora o 8 aqui comigo. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Como eu estou falando de raiz quadrada, se eu tiver dois caras iguais aqui, eles vão sair da raiz. E o outro vai continuar. É assim. Então, fica 2 raiz de 2. Tá bom? Então, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, R fica 2 raiz de 2 sobre raiz de π. Ai, meu Deus. Não tem isso, Renato. Então, eu tenho que racionalizar a raiz de π, porque não pode ter raiz de π embaixo, raiz de π embaixo. Galera, 2 raiz de 2 vezes raiz de π é a mesma coisa que 2 raiz de 2π. Por quê? Olha para cá o porquê aqui. Aqui no meio. Aqui no meio. Cachorro? Você vai fazer a raiz de 2 vezes raiz de π. Como os índices são os mesmos, você pode colocar para fora e multiplicar os dois. Então, dá raiz de 2π. Então, fica 2 sobre raiz de 2π sobre o próprio π. Por quê? Você vai fazer a raiz de π vezes raiz de π. Se você fizer a raiz de π vezes raiz de π, é a mesma coisa de raiz de π ao quadrado. que você corta da π. Então, essa é a resposta. A questão é que é muito a base da matemática. Pega a visão. Tem uma aula. Tem a matemática básica para passar aqui no canal do YouTube. Mesmo assiste. Qual é o meu gabarito? Letra R. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. E olha só. Se você seguir isso que eu estou te falando, você vai conseguir ter resultado. Se você seguir o método do MPB. Vou até voltar. Se você seguir o método do MPB, você vai ter resultado. Sério. Vai ter. É bem simples. 50% somos nós. Nós fazemos o nosso melhor diariamente. 50% são vocês. Faça o seu melhor que o resultado vem, como veio para o nosso aluno aqui. Obrigado, tio Marcão e tio Renato. Tia Débora. Passei na prova da PM São Paulo de novembro. Acertei 10 de 15 de matemática. E 12 de 20 de português. Porque no curso da PM São Paulo, esse caso foi para soldado, se não me engano, um dos bônus são aulas de português com a Débora, de exercício. Dava para ir melhor, mas como primeira experiência foi top. Parabéns. Vocês passem parte dessa vitória. Vamos adiante. Se papai do céu permitir, chamarei vocês para a minha formatura. Geral junto. Rota. Isso aí. JJ. Geral junto. Olha só. Esse é o nosso combustível. Saber que nós transformamos a vida dele. Ele conseguiu realizar o sonho dele. E foi aprovado. De 10, ele acertou 15. De 12, de 20. Pode parecer muito. Pode parecer pouco. Para mim, é muito. Por quê? Imagina que sem o método, quantas ele ia acertar? Só ele é capaz de responder. E pela felicidade dele, foi algo assim transformador. Tá bom? Ah, 10 de 15 para mim é pouco. Para você é pouco, mas para mim é muito. Acertar 10 questões de 15, quantas ele acertou a vida inteira na matemática. Então, é coisa pra caceta, né? É coisa pra caceta mesmo. Estou muito feliz com essa vitória dele, porque a vitória de vocês é a nossa. O nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Por isso que a gente faz esse trabalho. Tá bom? Nosso objetivo é esse. Vamos lá fazer a próxima. Essa, para mim, é a questão mais chata da prova. Porra, as outras não eram chatas, Renato? É, mas essa daqui eu acho que é mais. Vamos lá. Mas vamos lá. Quando tu já começa falando isso, eu vou nem assistir. Calma aí, cara. Assiste pra aprender, pô. Só tô sendo sincero contigo. Eu falo, eu sou teu amigo, cara. Eu tô contigo. E eu tenho que ser sincero contigo. Um atleta fez dois treinamentos sucessivos em uma pista circular. No primeiro treinamento, ele gastou exatamente quatro minutos. Então, treino um. Para completar cada volta na pista. No segundo, ele gastou um tempo menor que o treinamento anterior para completar cada volta na pista. E como consequência, o número de voltas dadas, ó, o número de voltas dadas, e o tempo total gasto nesse treinamento aumentar em relação ao treinamento anterior, em 50% e 20%. Vou deixar só a tela aqui, porque eu vou precisar. Em 50% e 20%. Então, vamos lá. O número de voltas dadas aumentou 50% e 20% o tempo total. Nessas condições, é correto afirmar que no segundo treinamento, esse atleta completou cada volta na pista, hein? Aí você, meu Deus. Na prova, não enxergou, pula, filho. Pula no final. Se der, você volta e chuta. Tá bom? Pula. No final, se der, você volta e chuta. Não tem problema nenhum. Não é verdade. Não é vergonha. Agora, vamos pensar em treino 1 e treino 2, né? Vamos pensar aqui no treino 1 primeiro? Treino 1. Você tem... Para você achar o número... Vou até voltar aqui. Vou voltar na tela toda, tá? Ó, para você achar o número total de voltas, você tem que pegar... Perdão, o número total não. Para você achar o tempo total, você tem que pegar o número de voltas e multiplicar pelo tempo de uma volta. Concorda? Por exemplo, se ele deu 10 voltas a 4 minutos, qual foi o tempo total dele? 10 vezes 4, 40 minutos. Isso é sempre. Tá legal? Ah, mas eu não sei o número de voltas. Não tem problema. A gente bota a letra e vai embora. Lembrando que essa questão vai cair numa equação. Tá bom? Vamos lá. Vamos voltar agora? Vamos lá. Treino 1. Eu não sei o número de voltas. Então, eu vou botar aqui o número de voltas. Eu vou botar aqui o número de voltas. É x. Mas eu sei o tempo de uma volta. O tempo de uma volta são 4 minutos. Ok? Logo, o tempo total dele, no treino 1, é só multiplicar. 4 vezes x, 4x. O tempo total dele é 4x. Ok? Ué, por que o tempo total dele é 4x? Ué, ele deu x voltas. E o tempo de uma volta foi 4, que ele falou. Então, 4x. Agora, vamos falar mais sobre o treino 2. Vem comigo. Treino 2. No treino 2, ele deu, na real, o número de voltas. Eu vou botar aqui foi outro. Eu não sei qual é. Eu vou botar aqui é y, tá? O número de voltas é y. Tá legal? O tempo de uma volta, o tempo de uma volta, eu não sei também. Só que eu sei que o tempo de uma volta, galera, o tempo... De uma volta aqui... Eu sei que foi, aqui ó, 50 por número de volta, o tempo total. O tempo total que foi maior. O tempo de uma volta é justamente o que eu quero, né? Ó, é correto afirmar que no segundo treinamento, esse atleta completou cada volta na pista, hein? É justamente o que eu quero. Tá? Então, vamos fazer assim. Vamos fazer diferente. Vamos botar o y aqui, que é quem ele quer, né? Vamos botar aqui, que é o y. Tempo de uma volta é y. O número de voltas. O número de voltas, ó, o número de voltas dadas foi 50% maior do que o primeiro. Então, aqui ó, o treino 1 mais 50%. Ou seja, qual é o número de voltas do primeiro? É x, né? Qual é o número de voltas do primeiro? É x. Aqui vai ficar x mais 0,5 de x. Ou seja, aqui vai ficar 1,5x, ok? De novo, vamos lá. O número de voltas, ele falou no treino 2, foi 50% maior, né? Ele aumentou 50% do primeiro. Então, o número de voltas é quem, galera? O tempo 1 mais 50% do tempo 1, correto? Então, fica o tempo 1 é x. Tempo 1, memória. Treino 1, de novo. O número de voltas é o treino 1 mais 50% do treino 1. Então, o número de voltas vai ser, no treino 1 foi x, o número de voltas, está aqui. No treino 1 foi x. Ali vai ser x mais 0,5x. Por quê? x mais 0,5x. Porque 50% é 0,5. Então, o número de voltas no segundo foi 1,5x. E o tempo total? Vamos lá? Tempo total, o tempo total, galera. O tempo total aqui, pessoal, o tempo total aqui, vai ser o quê o tempo total, pessoal? Ele falou que é 20% maior que o primeiro. O tempo total no primeiro foi 4x. Então, vai ser 4x mais 20% de 4x. Correto? 4x mais 20% de 4x. Para achar 20%, multiplica por 0,2, não é isso? Então, vai ficar 4x mais 0,2 vezes 4x. Então, fica 4x mais 0,8x, que é 4,8x. Então, o tempo total é 4,8x. Mas, galera, eu achei o tempo total aqui que é 4,8x. Mas, nós vimos que, para achar o tempo total, basta multiplicar o número de voltas pelo tempo de uma volta, não é? Então, quando eu multiplicar y por 1,5x, isso tem que ser igual a 4,8x. Correto? Quando eu multiplicar esse com esse, vai dar 4,8x. Concorda? 1,5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 4,8x, dividido por 1,5x. Ok? Corto o x com o x. 4,8 dividido por 5 é 3,2. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Muito maldosa, né? Muito maldosa. Tiro o print, anota e bora para a próxima. Vamos lá. Em uma circunferência de raio-x e centro-o, considere uma reta T tangente em um ponto C. E a corda B paralela à reta T. Corda essa, que é a diagonal maior do losão. Está ali. Se a B é igual a 12 raiz de 3, show. Então, a área destacada em verde média... Ai, meu Deus, ele quer a área em verde. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que a área em verde é a área do círculo menos a área do losão. Ok ou não? É a área do círculo menos a área do losão. Pegou essa visão? A área verde é a área do círculo menos a área do losão. Por quê, Renato? Porque tu vai pegar isso tudo aqui, ó. E vai tirar essa parte aqui, ó. Vai tirar essa parte aqui. Aí tu chega na área verde. Então, se eu quero a área do círculo... É importante você fazer isso. Eu quero a área do círculo. A área do círculo é πr². Ah, eu quero a área do losão. A área do losão é diagonal maior vezes menor sobre 2. Então, eu preciso do raio e das diagonais para chegar nas áreas que eu desejo. Tudo bem? E ele falou que AB vale 12. Opa! Ele já deu a diagonal maior. O AB vale 12. 12 raiz de 3, né? Perdão. O AB vale 12 raiz de 3. Galera, aí tem bizu, velho. Tem bizu. Como aqui vale 90... Pega o bizu. Como aqui vale 90? Aqui é 30, aqui é 60. Sempre, sempre que você tiver um triângulo, um losão, que um triângulo é esse, que é o chamado egípcio, se uma diagonal vale 12 raiz de 3, a outra vale só 12. Só tirar o raiz de 3. Sempre. Tu viu uma diagonal com raiz de 3, ó? Sempre, sempre. Pega esse bizu. Tu viu uma diagonal com raiz de 3? A outra é só o númerozinho que está na frente. Exemplo. Se uma diagonal fosse 4 raiz de 3, a outra seria 4 só. Aí tu ganhou o tempo. Aí, filho, é só partir para o braço. Dá para fazer sem isso? Dá. Por quê? Como é diagonal, ela divide ao meio. Então, se tudo é 12 raiz de 3, aqui vai ser 6 raiz de 3. E aí entra um macete muito bom. Oposto ao de 60 é metade da hipotenusa. Oposto ao de 60 é metade da hipotenusa raiz de 3. Oposto ao de 30 é metade da hipotenusa. Olha para cá o que eu estou falando. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Você tem aqui o ângulo de 30 e o ângulo de 60. Show? Ângulo de 30 e de 60. Se aqui vale 4, vamos supor que aqui vale 4. Pega uma seteada. Oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Sempre, sempre. Que a hipotenusa não é 4? Então, aqui vale 2. E oposto ao ângulo de 60 é a metade da hipotenusa raiz de 3. É 2 raiz de 3. Sempre, 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 sempre. Sempre. Daí, o que é que tu vê? Se aqui é 60 e esse é o oposto dele, ele é a metade da hipotenusa raiz de 3. Então, se a hipotenusa, se ele é metade da hipotenusa raiz de 3, qual é o besouro? Foca só no numerozinho da frente. Qual o numerozinho da frente? Não é 6? Então, aqui só pode ser o dobro, que é a 12. Então, ali vale 12. O raiz vale 12. Pronto, agora eu tenho tudo. Pegou como é bom você saber isso? Se você sabe isso, você mata a questão. Muito rápido. Mas muito rápido. Tá? Ah, se eu não sei, tu tem que usar seno, cosseno, tangente, mas a ideia aqui é você ganhar tempo. Ganhar tempo. Ganhar tempo é isso. Agora, vamos achar a área do círculo, galera. A área do círculo. Como é que é a área do círculo? É πr². π vezes o raio, que é 12, ao quadrado. Ou seja, isso dá 144π. Show? E a área do losão, como é que é a base maior? É, base maior, mole. Diagonal maior vezes a menor sobre 2. Qual é a diagonal maior? 12 raiz de 3 vezes a menor, que é 12, sobre 2. Corta aqui. Vai ficar 6, né? 12 raiz de 3 vezes 6 dá 72 raiz de 3. Então, essa é a área. Agora, eu não quero essas áreas. Eu quero, na real, eu quero a área verde. A área verde, galera, vai ser a área do círculo, que é 144π, menos 72 raiz de 3. Show? E aí, o que eu tenho que fazer? Colocar em evidência. 72, se eu colocar em evidência, eu vou dividir. 144 por 72 vai dar 2π. 72 raiz de 3, dividido por 72, vai dar raiz de 3. Colocar em evidência é dividir. Nesse caso, como 72, ele divide os dois, é a resposta. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória. Gabarito, letra C. Show de bola? Beleza, então? Então, galera, ó. Tá aí. Fechamos. Minhas redes sociais estão aí. Troca o like, sigo de volta, mais conteúdo. Aqui tá também do Marcão. E a nossa mensagem, a perfeição não é atingível, mas se a buscarmos, podemos alcançar a excelência. Então, vamos embora rumo à excelência. Valeu, galera. Um beijo. Semana que vem. Tamo de volta. Até lá.